Sobre a sessão de ontem, durante sessão extraordinária, sem remuneração realizada nesta terça-feira após a sessão ordinária, os vereadores analisaram um projeto de lei que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o exercício de 2025. Durante sessão ordinária, os vereadores de Três Lagoas analisaram e votaram projetos de lei na sua maioria de autoria do Legislativo. Durante a aprovação de alguns projetos que foram rejeitados pela maioria dos parlamentares, houve discussão e bate-boca entre a oposição e a situação. Logo em seguida, os vereadores realizaram mais uma sessão, desta vez extraordinária, para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o exercício de 2025. O líder do prefeito na casa, Antônio Wemke Jr., o Tonhão, falou da votação do projeto. É o segundo projeto mais importante que vem do Executivo. A gente está apreciando agora, no primeiro turno, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com um orçamento previsto robusto aí na casa de R$ 1,3 bilhão, com várias políticas públicas, respeitando, evidentemente, o constitucional para a educação e para a saúde. Muito feliz por conta disso. Nenhuma emenda colocada no projeto. Acredito que a gente vai conseguir aprová-lo aqui sem muita dificuldade. É importante mencionar que eu, enquanto relator da Comissão de Finanças e Orçamento, analisei todo o processo juntamente com a comissão e não achamos nada de irregular ou ilegal. A LDO visa estabelecer as prioridades e metas da administração municipal, a organização e estrutura do orçamento, as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento e suas alterações, além das disposições relativas às despesas de pessoal, as disposições relativas sobre alterações na legislação tributária e as disposições gerais. Contempla também as exigências constitucionais de política fiscal e respectivas metas, inclusive critérios para a renúncia de receita e sobre a dívida pública, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, e dispondo sobre alterações na legislação tributária. De acordo com a LDO, para 2025, o orçamento de Três Lagoas será de R$ 1,4 bilhão, sendo a maioria dos investimentos previstos para as áreas da saúde e educação. A segunda votação da LDO está prevista para acontecer daqui a duas semanas e após votação da LDO e limpar a pauta, os vereadores entrarão em recesso parlamentar e retornarão às atividades em agosto. Aí a partir do dia 18 de julho os vereadores entram em recesso de sessão e a gente retorna dia 1º de agosto. E aí as próximas sessões eu acredito que seja 6 de agosto.